Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Comigo, gente, graças a Deus, tudo bem, tá? Eu tô aqui hoje pra gravar pra vocês mais um vídeo pro nosso canal Márcia Passos, um pouco de tudo. E hoje, gente, hoje eu quero ir de Momento Poesia, tá? Já tem um tempinho que eu não gravo pra vocês aí, Momento Poesia. E hoje eu trouxe um poeminho aqui, mais um, tá? Só que esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Eu procurei fazer ele assim, sem rimas, sabe? Porque geralmente meus poemas são todos rimados, né? Só que poesia é poesia, entendeu? Ela tá na alma. E não precisa de rima pra você expressar o que você sente. É passar, né? Aquilo que tá dentro de você. Pode ser sem rima. Então eu fiz esse aqui, pequenininho, olha, não é muito grande não, tá? O título dele é O Amor da Minha Vida. Inclusive, esse título foi dado até pra uma pessoa que eu mostrei e deu o título pra mim. Falou lá, coloca esse título. Aí eu coloquei, claro, né? Então, gente, olha, o cenário aqui hoje tá mais barulhento do que os outros dias, né? Vocês sabem que o cenário aqui é barulhento. E porque tem uma obra aqui atrás, estão fazendo um condomínio aqui no morro, né? Então é barulho de caminhão, é barulho de trator, e é uma barulheira danada. Então, com certeza, hoje o nosso momento poesia talvez tenha, assim, um fundo não muito agradável. Mas aí, foca no poema, tá bom? E, desde já, eu quero pedir pra vocês, como eu sempre peço, gente, deixa aí o like de vocês, falem pra mim se vocês também gostam de poesia, como eu gosto, tá bom? E quem não é inscrito, claro, se inscreva no canal. Gente, eu preciso que vocês se inscrevam. Às vezes as pessoas assistem o vídeo e esquecem de dar o like, esquecem de se inscrever no canal. Ai, o que é mais interessante, né? É, deixa o comentário, fala aí pra mim se vocês gostam de poesia, né? Se vocês também curtem essa coisa tão legal que é poema, inscrito, amor, entendeu? Ai, tudo isso é tão bom, é tão legal. Fala aí pra mim o que vocês acham, tá bom? Eu tô um pouquinho rouca também, que eu tô com alergia, tacada. Aí, nem sei como é que vai sair, mas aí eu vou apresentar pra vocês, então, tá bom? Mais esse poema, como falei, o amor da minha vida, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá? O amor da minha vida. Queria sentir o seu cheiro, beijar sua boca. Queria viver esse sonho, sentir sua alma, sentir seu coração, sem medo de amar. Sonhar acordada, viver esse sonho, que nem mesmo a distância é capaz de apagar. Preciso de você, preciso desse amor, que me fez ser feliz, que me fez de nascer. Te amo, te amo, e é só isso que importa. Tá aí, gente? É esse poema, tá? O amor da minha vida, tá bom, gente? Mais um aí pra vocês que gostam de poesia, que curtem comigo esse momento tão especial, tão legal, que é o momento poesia, tá, gente? Espero que tenham gostado de mais esse poema. Um beijo pra vocês, tá bom, gente? Não esqueçam. Quem não deixou o like ainda, deixa, gente, olha o like. Se inscrevam no canal, tá bom? E, claro, deixem os comentários. Não esqueçam, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.